Solte o facão, né? Você teria falado, você teria falado, eu não vou bater em você. Por que isso? Por que isso, né? Olha aqui, olha aqui. Ninguém tá tirando contra você, ninguém tá virando contra você. Mas a gente não quer isso, a gente não quer isso, cara. Pra que esse facão? Não, a gente não vai fazer isso com você. Redor, Redor. Redor, olha aqui. Redor, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Solta aí, solta aí. Solta! Solta! Aqui, olha! Se eu quiser, eu pegava!